Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. O link para fazer parte deste grupo está na descrição do vídeo. Ah, maluco, ia estar de Sniper ali, né? Vou pegar ele. Tomou no Cucuruto! Opa, opa, bigão. Eita, essa granada aí nem eu esperava. Pegando todas as zonas é o caramba! Pegando o bravo! Estou segurando, dona A. Segure! Começando a capturar. Vem tecar no para trás! Dona A, segurada! Vamos lá. 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 O maluco camper, mané. Desgraçado. Vou te pegar na boa. Vamos lá. 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 Temos que bombar. Estamos perdendo o charge. Todos os objetivos estão dominados. Segure esse foco. Aqui tem seu C. Bunch orxil estabelecido acima. Eu estou com tudo. Mandando granada até o baixo. Estão segurando o charge. Estamos perdendo o braço. Perdendo o arco. Perdendo o B. Perdeu o braço. Pegando o B. CX-R inimigo detectado. Me assegurar. Estamos perdendo o braço. Estamos perdendo o braço. Estão ignorando o braço. Mobilizando o bagote de assalto. Jogando o varão. O bagote de assalto dele já era. Estamos perdendo o alpha. Pegando o charge. Pegando o C A gente perdeu o A Perdendo o B Esse objetivo não tem que ser nosso Agora C assegurado Manda reconhecimento para cá Fante estabelecido acima A gente perdeu o B A gente perdeu o B Porra Jogada de mestre, cara Cara, nem viu que acertou ele Melhor jogada aí, ó Pega, melhor jogada, ó Um Dois Chamei o Vant Vem o terceiro, vem Linda jogada Caraca, isso aí, ó Melhor jogador da partida Tem melhor coisa que isso? Melhor jogador da partida, melhor jogada Esse aí é fazer o gol do título E fazer o hackstreak I am on a whole nother level Belly only fuck you over Cause you let him Eu vou pôr Procureio A gente vai ter o gol do título Obrigado.